Boa noite, sou recém-formada em engenharia de computação. Tô perdida agora, não me dou bem com programação. Wacom, você não se dá bem com programação! Mais ou menos, eu sou mais do hardware, me dê dicas por favor, ok. Wacom, eu vou te dar dicas, talvez um pouco gerais aí de o que aconteceu comigo quando eu tava recém-formada. Bom, acredito que eu me identifico bastante contigo, porque assim, por mais que eu tenha aprendido as matérias de programação e tudo mais, eu não sinto uma enorme dificuldade ou um bloqueio de trabalhar com programação ou de estudar programação no geral, né, não nesse sentido. Mas eu me identifico bastante com você por ser mais da parte do hardware, é realmente a área que eu mais gosto, que eu mais me identifico. Logo que eu me formei, eu acho que independente se você gostasse de software ou de hardware, você tá passando pela mesma coisa que todo mundo passa, que é meio que... É tipo como se você tivesse entrado na adolescência, só que é a adolescência da sua vida profissional, agora, recém-formado, entendeu? Você tá maduro o suficiente pra conseguir fazer muita coisa, mas você ainda é tão novato pra fazer tantas outras, sabe? Então dá uma sensação muito ruim, uma sensação de estar perdido, uma sensação de não se encaixar, uma sensação de realmente não ser criança o suficiente pra ser criança e nem adulto o suficiente pra ser adulto e ter algum tipo de responsabilidade, é mais ou menos isso, só que na sua vida profissional. E daí, como é que você vai passar por isso? Em dois anos você passa por isso, em dois anos você tá curado, tá? Te prometo, dois anos. No máximo. Você vai tá curado desse negócio de ser adolescente na sua profissão. Tem uma questão que é muito o tempo, tipo, é deixar o tempo passar e você ir coletando as experiências, não ficar parado e ir testando o que tal se alcance. E outras coisas realmente só vão vir com a maturidade de você já ter tido experiências o suficiente pra realmente conseguir ganhar mais, preencher cargos e vagas mais interessantes, ou conseguir de fato ter um amadurecimento e uma... uma confiança também em você, no que você pode desenvolver pra abrir o seu próprio negócio, ou pra elaborar, ou pra amadurecer um negócio que você tenha, ou pra assumir um cargo de mais responsabilidade dentro de uma empresa, né? Como você gosta mais da parte de hardware, tem alguns caminhos legais que você pode tomar, né? Eu acho que a primeira dica que eu posso te dar é se você ainda não montou, você comece a montar um portfólio legal de projetos que você já desenvolveu. É interessante você pegar muita coisa que você já fez na faculdade e botar uma roupagem nova agora, documentando, com fotos, com texto, explicando o que foi desenvolvido, fazendo um portfólio bacana que dê pras pessoas entenderem o que você fez. Postar isso no LinkedIn, fazer uma própria página sua, ou descrever isso no seu currículo vai te ajudar bastante. Mas de fato, se dedicar a esses projetos que você já desenvolveu pra arrumar eles, pra documentar eles de alguma forma, pra conseguir expor pras pessoas, principalmente pras empresas, pras pessoas que têm interesse no trabalho que você pode oferecer, pra que elas possam entender o que você pode oferecer, e entender até que nível você já foi. Então isso é muito importante. Se você ainda não começou a arrumar o seu portfólio, é um excelente momento pra você começar. Outras dicas. Você precisa começar a entrar em contato com as empresas, você precisa começar a encontrar essas vagas. Como você gosta mais da parte de hardware, não necessariamente você vai encontrar uma vaga que descreva assim, vaga para engenheiro de computação para fazer hardware. Não vai ser essa a cara da vaga. Então você vai ter que procurar por palavras-chave, tecnologias que você gostaria, ó, presta atenção, que você gostaria de aprender ou que você já aprendeu. Você pode se candidatar para uma vaga que você gostaria de entender, que você gostaria de executar, entendeu? Porque você está tentando aprender, você está tentando chegar nesse caminho, você está tentando evoluir, entendeu? Então você pode se candidatar a uma vaga que você não tem todas as habilidades ainda já construídas. Você gostaria de se encaixar nessa vaga. Então daí você vai para a entrevista, você vai explicar a sua situação, o recrutador vai comunicar com você. Se você passar nos primeiros dias da empresa, provavelmente você vai ter treinamento, você vai ser instruído, como que você deve executar as coisas. Então tenha entendimento que não é que você não sabe alguma coisa agora que você não vai poder se candidatar, que você nunca vai saber, né? É uma questão de ir construindo. E já fique atento, né? Pô, eu gostaria de preencher essa vaga se eu ainda não cumpro esses requisitos. Pô, vou começar a estudar por fora, vou fazer uns projetos que envolvam esses assuntos aí para poder apresentar. Às vezes eu não vou passar na primeira entrevista, mas eu posso passar na segunda, na terceira, né? E por aí vai. Então é onde você gostaria de estar. Procurar pelos nomes das tecnologias que você mais tem contato ou que você mais gostaria de aprender, de utilizar, vai ser uma boa. Ao invés de procurar por vagas que preencham engenharia de computação. Então, por exemplo, procurar por uma vaga de microcontrolados, de embarcados, de hardware, de eletrônica, de... Vai procurando aí por conceitos que você já aprendeu, que você gostou, que você se engajou ali na faculdade. Vai procurando por essas palavras-chave. Aonde procurar? Pô, eu acho que o melhor local para você procurar é no LinkedIn. Mas, caso você queira, e eu acho que é talvez interessante você fazer, é manter sempre um portfólio seu atualizado, disponível e público em algum lugar. O LinkedIn é a forma mais fácil de fazer isso. Mas, se você quiser, se você se sentir confortável, você também pode usar as suas redes sociais, as suas próprias redes sociais para fazer isso, para divulgar os seus trabalhos, para atualizar as pessoas do que você está fazendo, usar as hashtags ali nas redes sociais mostrando o seu trabalho. E, assim, pode parecer meio esquisito, mas, gente, eu já consegui trabalho muito bom pelo TikTok. Sem brincadeira. Já teve gente que viu meu trabalho no TikTok, assistiu um vídeo no TikTok, entrou em contato por e-mail e eu fiz um freelancer, assim, que pagou muito bem. Entendeu? Porque a pessoa não sabia onde procurar. Gente, o que eu mais vejo, assim, é que tem muita gente boa na área, mas tem muita gente se dedicando pouco a mostrar o seu portfólio, né? A divulgar o que faz, a divulgar as suas habilidades. Quanto mais você divulgar as suas habilidades, mais fácil para as pessoas que precisam de um trabalho como o que você oferece, chegar em você. Então, assim, aonde que a pessoa iria e que palavras que ela iria procurar para encontrar alguém no LinkedIn, por exemplo, que fizesse um trabalho como esse? Ou, realmente, numa plataforma de freelancer, como que ela iria encontrar, sabe? Eu imagino que deve ter sido muito difícil. Tanto por isso que a pessoa não encontrou no TikTok, sabe? Então, existe muita gente necessitando de trabalhos, tanto em freelancer quanto em empresa, tá, gente? Necessitando de pessoas que têm essas habilidades que a gente tem hoje, né? De desenvolvimento de embarcados, de microcontroladores, de eletrônica, principalmente para projetos personalizados, gente. Essas coisas, assim, igual esses projetos que eu faço aqui com vocês, eles se encaixam nos personalizados. Tem muita gente precisando de personalizado, alguma coisa chave para resolver o seu problema X, sabe? Precisa de uma coisa que faz isso. Tem muita gente que precisa, mas essas pessoas não sabem onde procurar. Essas pessoas provavelmente não vão te procurar no LinkedIn. Elas não vão achar nada no LinkedIn porque elas não sabem nem que palavra procurar. Porque elas não sabem que tem um microcontrolador dentro do negócio. Ela precisa, assim, você consegue tecnologicamente resolver o meu problema? Sabe? É mais ou menos isso. e você se entregar, entregar o seu trabalho, entregar o seu portfólio num canal de comunicação fácil, rápido, que a pessoa consegue olhar, bater o olho e dizer ah, beleza, é isso que a pessoa faz. Sem fru-fru-fru tecnológico, a pessoa entende o que você faz, isso vai te trazer vantagem. Não tem como dizer que não vai. Entendeu? Entendeu, amigo? E aos poucos, você vai evoluindo. Aos poucos, você vai estudando cada vez mais, você vai pegando trabalhos cada vez mais diferentes, você vai, né, se dedique a estudar. Você acabou de terminar a graduação, agora, meu amigo, agora você tá aqui, ó, com tudo alinhadinho, entendeu? Aproveita agora pra começar a se especializar. Aproveita agora pra começar a pegar ali nos seus projetos, ou na construção do seu portfólio, ou nas vagas que você deseja se encaixar, a se aperfeiçoar nas coisas que você realmente gosta e ir cada vez mais fundo nelas, você vai cada vez mais adquirir novas habilidades, vai dar tudo certo. e vai dar tudo certo. E aí